Se eu pousar o coração tão forte dentro de mim Um amor que me enlouquece, fico assim a sonhar Esse sonho não pode acabar Quando eu te vejo no rodeio sinto emoção Uma paixão tão louca que envolve o meu coração Só eu sei, você é tudo que eu sempre sonhei Deixo um brilho em você Sei que pra sempre estarei com sorte Sorte no amor Nunca fui feliz como você me faz Abre os olhos por mim e por nós Diga que esse amor também te traz Muita sorte em um fim Sorte no amor A cada dia que se passa mais essa paixão Me pegou de jeito e balançou o meu coração Me fazer Sem você já não dá pra viver Pois nossos beijos e abraços nunca tem um fim E agradeço por ter uma sorte tão grande assim De encontrar alguém como você para amar Eu deixo um brilho em você Sei que pra sempre estarei com sorte Sorte no amor Nunca fui feliz como você me faz Abre os olhos por mim e por nós Diga que esse amor também te traz Muita sorte em um fim Sorte no amor Deixo um brilho em você Sei que pra sempre estarei com sorte Sorte no amor Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Eu fiz de tudo pra ficar com você O tempo passa eu não consigo esquecer E eu O que o amor fez em meu coração Se alguma chance Vem pra mim Deixa eu te amar Vem me fazer feliz Deixa eu te amar Você é o que eu sempre quis Vamos ser como antes Sonhos iguais Deixa eu te amar Se for adeus Nunca mais A noite chega e eu aqui sem ninguém Estou sozinha aqui porque você não vem E eu São tantos sonhos São tantos sonhos Tantos anos pra nós Se alguma chance Se alguma chance Vem pra mim Vem pra mim Tudo que eu quero é ficar com você Te amar Te amar de novo Vamos ser como antes Sonhos iguais Sonhos iguais Deixa eu te amar Deixa eu te amar Se for adeus Deixa eu te amar Vem me fazer feliz Deixa eu te amar Você é o que eu sempre quis Vamos ser como antes Sonhos iguais Sonhos iguais Deixa eu te amar Se for adeus Nunca mais Puxa o fone Puxa o fone Vou cair nos assos Tô moreno pra dançar Puxa o fone Puxa o fone Que essa festança Vai até o sol raiar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Vou cair nos assos Do moreno pra dançar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Que essa festança Vai até o sol raiar Esse bailão tá animado Tá demais O salão já tá pequeno Cada vez chegando mais É hoje a noite Que eu vou cair na folia Até amanhecer o dia É assim que a gente faz Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Vou cair nos assos Do moreno pra dançar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Que essa festança Vai até o sol raiar Vem cá, moreno Vem mandar o meu desejo Que é só me dar um beijo Pra acender minha paixão Mesmo que chamego Dançando agarradinho O salão já faxinha Eu não largo dele mais não Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Vou cair nos assos Do moreno pra dançar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Que essa festança Vai até o sol raiar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Vou cair nos assos Do moreno pra dançar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Que essa festança Vai até o sol raiar Esse bailão tá animado Tá demais O salão já tá pequeno Cada vez chegando mais É hoje a noite Que eu vou cair na folia Até amanhecer o dia É assim que a gente faz Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Vou cair nos assos Do moreno pra dançar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Que essa festança Vai até o sol raiar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Vou cair nos assos Do moreno pra dançar Puxa o fone Da sanfona, sanfoneiro Que essa festança Vai até o sol raiar